Esse é o Oliver Freitas, o astro do momento Isso na minha cara hoje vem julgando, aí a hora vai constar É que eu vim aqui, e isso não pode, não, não, na santa com, não, não E eu vou avisar, eu não quero me relacionar, é só pedir a lá É que eu vim aqui, e isso não pode, não, não, na santa com, não, não E eu vou avisar, eu não quero me relacionar, é só pedir a lá É que eu vim aqui, e isso não pode, não, 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 na santa com, não, não, não E eu vou avisar, eu não quero me relacionar, é só pedir a lá Nossa amiga, nem te conto, sabe a pele que eu vim que, caralho, ele é brabo É que eu vim aqui, e isso não pode, não, 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 não É que eu vim aqui, e isso não pode, não, 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 não É que eu vim aqui, e isso não pode, não, 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 não Nossa amiga, nem te conto Sabe o Peliton Vick? Caralho, ele é bravo Caralho, ele é bravo